Olá amigos da TV Tradição, já estamos em Cruz Alta, estamos aqui com o secretário municipal de cultura, o Júlio Ferreira e ele vai conversar conosco, nos comentar o que está acontecendo hoje aqui, qual é o evento, por que nós estamos em Cruz Alta, por que a TV Tradição está em Cruz Alta. Boa noite Júlio. Boa noite Zeca, uma satisfação receber vocês aqui, receber a TV Tradição na cidade de Cruz Alta, num momento ímpar para a história da cidade, quando pela primeira vez fizemos o acendimento da chama crioulo do estado do Rio Grande do Sul. Na noite de hoje se faz então o lançamento no CTG Querencia da Serra, de um projeto que levou dois anos de trabalho, passando pelo 60º Congresso do Movimento Tradicionalista Gaúcho em Santa Maria no ano de 2013, depois no ano de 2014, defendendo então a proposta já apresentada em 2013, tivemos a felicidade de receber o aceito da proposta pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, através de seus delegados que por maioria de votos escolheram Cruz Alta, numa disputa bonita com as cidades de Rosário do Sul e de Guaíba. Então vencemos e de lá para cá, junto com a nona região tradicionalista, a administração municipal, a Secretaria Municipal de Cultura, vem trabalhando no sentido de defender o nome da nossa cidade, de organizar a cidade para receber o acendimento da chama crioulo, que é o evento que marca o início dos festejos Farroupilhas do ano de 2014 e que para a nossa felicidade esse ano acontece em Cruz Alta. Júlio, o porquê de Cruz Alta lutar por esse evento e conseguir, trouxer, estamos aqui, estamos fazendo uma solenidade hoje de lançamento, deste evento, a chama crioulo a 2014. Por quê? Qual é essa ligação forte da Prefeitura e da comunidade contra o tradicionalismo? Na verdade, a candidatura de Cruz Alta se baseia no fato de que Cruz Alta é uma das cidades mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, foi fundada com base num pozo de tropeiros que há mais de 200 anos atrás servia de local para descanso dos tropeiros que levavam mulas de toda a região sul da América, da Argentina, do Uruguai, de todo o Rio Grande do Sul, para a feira de Sorocaba e num pozo de tropeiros, no pozo da Cruz Alta, onde havia uma capela e uma alta cruz de madeira, iniciou-se um vilarejo e esse vilarejo veio a formar essa cidade de Cruz Alta, que hoje se aproxima de completar dois séculos. Cruz Alta, intimamente ligada ao tradicionalismo, não poderia se furtar de ter a oportunidade de participar e de sediar o acendimento da chama crioulo. Uma luta constante junto ao movimento tradicionalista gaúcho, da nona região tradicionalista e da Secretaria de Cultura, para que chegássemos ao momento desta noite de lançar oficialmente para toda a região, para todo o estado, o projeto de acendimento da chama crioulo. Traremos para Cruz Alta todo o movimento tradicionalista gaúcho, que aqui será muito bem-vindo e muito bem hospedado no nosso parque de exposições e pretendemos aqui poder celebrar mais uma vez essa façanha, que é o acendimento da chama, que dá início às comemorações dos festejos farroupilhas no estado do Rio Grande do Sul. Júlio, Cruz Alta também é famosa por outras coisas. Aqui tivemos grandes personagens, pessoas ilustres saíram da cidade de Cruz Alta. Me fale um pouco sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Cruz Alta está marcada também na história do país, como uma cidade berço de ilustres figuras, como foi Érico Veríssimo, como foi o grande senador Pinheiro Machado, como foi Júlio de Castilhos. E também por isso, pela história, pela honra dessas figuras importantes no cenário nacional, mas sobretudo no nosso cenário gaúcho, lutadores pelo Rio Grande, tínhamos que ter esse compromisso de fazer este evento. E é também, Cruz Alta, a cidade do festival nativista mais antigo em edições ininterruptas no estado do Rio Grande do Sul, o acuchilho nativista, iniciado em 81, que segue até hoje sem nenhum intervalo, então fazendo com que Cruz Alta também seja um expoente do nativismo. Um festival que envolve diversos segmentos do tradicionalismo gaúcho, como o torneio de Trovas Campeiras, o rodeio, o torneio de Truco, o torneio de Jogo de Osso, enfim, sempre valorizando ao lado do concurso de músicas nativistas o tradicionalismo envolvendo os CTGs. Então, fazendo desta coxilha nativista um evento muito forte que ao lado do tradicionalismo leva o nativismo no peito e leva a cultura do Rio Grande do Sul para os nossos filhos, para os nossos netos. Enfim, fazendo em Cruz Alta o exemplo de tantas outras cidades do Rio Grande do Sul, uma referência do ponto de vista cultural da nossa pátria. Júlio, dentro da tua pasta, cultura, ligeirinho assim, datas, nós estamos dizendo dias que podem variar de um ano para o outro, mais meses, mais ou menos, me fala dos eventos culturais durante um ano aqui em Cruz Alta. Pode citar assim rapidinho? Claro que sim. Sobretudo os eventos nativistas e tradicionalistas que iniciam agora no inverno, começando então agora no dia 20 de julho, 19, 20 de julho, com a Cesta Tropeada Artística, que é um evento de danças folclóricas que o município de Cruz Alta promove em parceria com a região tradicionalista, valorizando esse importante segmento que é a dança folclórica, a dança do Rio Grande do Sul, e seguindo daí também para a coxilha nativista, que acontece no final de julho e início de agosto. Depois vamos então para durante o mês de agosto, nos dias 15 e 16, do acendimento da chama crioula do estado do Rio Grande do Sul, e em setembro, sempre inseridos nos festejos farroupilhas, valorizando essa tradição, também teremos um grande acampamento farroupilha, o desfile farroupilha, culminando com várias apresentações artísticas, sempre no sentido de valorizar a cultura gaúcha, porque enquanto Secretário Municipal de Cultura, temos diversas áreas para atuar, mas o que está no coração dos cruzaltenses, que é a nossa bandeira principal, é a cultura e a tradição gaúcha. Muito bem, Júlio. Olha, para nós encerrar, deixa aqui, faz o teu convite pessoal para as pessoas, nós vamos deixar esse convite rodando na TV Tradição, porque nós estaremos aqui assim, dia 15 e 16 de agosto, filmando todo o evento e transmitindo ao vivo aqui de Cruz Alta. Então, deixa o teu convite aqui ao vivo para todo mundo que venha a Cruz Alta, né? Bueno, a cidade de Cruz Alta está de portas abertas para o tradicionalismo, para o nativismo, para o homem de bota e bombacha, para o peão e para a prenda, e aqui em Cruz Alta vocês todos serão muito bem-vindos. venham para cá, estejam conosco nesse evento que promete ser um dos mais belos da história do acendimento da chama, estamos trabalhando há muito tempo para isso e queremos que todos os que vierem aqui conosco sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-recebidos. Não se arrependerão, venham para a Cruz Alta que serão muito bem-vindos. Muito obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.